E aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno e é o seguinte, esse vídeo é pra fazer um react do react que o muçulmano fez de um rap que eu gravei. O que aconteceu é o seguinte, né? O muçulmano, pra quem não sabe, é um rapper e um youtuber bem famoso até, com mais de 8 milhões de inscritos aqui no YouTube. Ele lançou um desafio em que ele convida outros youtubers, né, com mais de 2 mil inscritos, a fazer um rap humilhando ele, basicamente. Eu vi essa proposta, achei muito diferente, né, e decidi fazer a minha versão falando sobre insetos, né, sobre entomologia e tal, e naturalismo de um modo geral, e ao mesmo tempo humilhando ele. O resultado foi um rap que eu publiquei aí, acho que já faz duas semanas, postei e achei que ele não ia reagir. Mas pra minha alegria ele reagiu e eu vou assistir esse react junto com vocês aqui. Observações naturalistas. Vambora. O cara tem um... O cara tem um besouro aqui de corrente. Gostou, muçulmano? Foi eu que fiz, hein? Vou fazer pra vender essa correntinha aí. Que bagulho é esse, mano? Bruno Uera... Ue... Rara. Vai! Vai! Primeiro que eu já perdi aqui que antomólogo, não sei nem o que que é, teria que pesquisar o que significa pra me sentir humilhado. O muçulmano não sabe o que é, e ainda bem que disse logo, quem estuda os insetos, este é o entomólogo. Mas gostei de... o cara faz vídeo sobre inseto, que bagulho louco, mano. Inclusive, pra quem tá chegando agora no canal, o Observações Naturalistas é uma página que tem no Twitter, no Facebook e agora também aqui no YouTube. Onde eu falo sobre insetos e outros bichos que a galera não gosta muito, mas que, acreditem ou não, são bichos, né? São animais muito interessantes, muito curiosos. Que sempre tem um monte de curiosidade interessante pra gente aprender sobre eles. Cheguei a pensar em estudar a sua prática, mas quem estuda os vírus, não sou eu, esse é o Atila. E esses seus vídeos, tortura que não acaba, parecem gafanhotos se espalhando como um praga. Tua voz é estranha e tu rima esquisito, se for pra te ouvir, prefiro zumbido de mosquito. Teu trampo é rima, mas te... Falta muita garra, quer aprender a cantar, escute o canto da cigarra. Caralho! Ai meu Deus do céu, eu... Olha, se eu não ganhar esse concurso, eu já fico muito feliz de ter colocado essa cigarra, né? Em um canal com 8 milhões de inscritos, meio que pra divulgar um pouco os insetos. Essa é uma cigarra que ocorre no Brasil e nas Américas, né? É a nossa maior espécie de cigarra. Só pelo fato da Amy Cigarra ter participado do vídeo, eu já me dou como vencedor. Você tenha muita sorte de dar vista num caixão, pois você inspiraria a teoria da involução. Involução. Mano, as tuas rimas, como é que alguém gosta? Elas servem de alimento pros besouros, rola bosta. Te chamar de rapper? Isso não combina. Pena que nessa hora cortou ali por causa do framing que tá o vídeo dele, né? Mas era pra parecer o besouro e o rosto do monstro humano lado a lado, porque tava bem parecido mesmo. O bicho faz só referência de inseto. Muito bom, muito bom. É isso aí. O meu desafio era te humilhar sem sair do foco daqui do canal, que era falar sobre insetos mesmo. Acabou. Você é um pernilongo, parece uma barata, e é um mosquito, chikugunha. Que horrível. Essa ideia de concurso com certeza é das mais toscas, mais do que esperar no canal que está as moscas. Aqui que entre nós eu sei qual é seu medo, é algum dia sair de casa e se deparar com um barbeiro. Tu nunca te... Boa. Caralho, demais isso. Eu fiquei feliz que ele gostou dessa, porque é a minha rima favorita da música inteira. Tira o boné e eu já tô de olho, aposto que embaixo dele tem espécie nova de piolho. Acho que é bom você parar com as rimas fáceis, pois do seu legado já nem vão restar os fósseis. Como naturalista, tu juntou com a preservação, mas pro seu canal que eu quero mais é a extinção. Precisa ficar triste e nem se lamentar, depois da metamorfose tu tem chance de voar. Esse é um pouco diferente dos outros, mano. Ele não... Dá pra ver que ele não pratica muito rap, que não é o bagulho dele, mas também não é a intenção que seja. É qualquer um que pode participar, qualquer um que seja youtuber. É isso mesmo, né? É até o que eu comento no... Em parte da música, né? Eu falo sobre insetos, não sou um cara de rimar. Mas apesar disso, eu super curti transformar esse assunto numa música e eu meio que fiquei inspirado a fazer isso mais vezes, viu? Fiquei com vontade de fazer outras músicas falando sobre insetos e tal, biologia, ciência. Eu acho que é uma área muito promissora pra fazer divulgação científica. Mas as ideias da rima foram muito boas, mano. Muito boas. Ainda mais que o canal dele deve ser sobre isso mesmo. Sobre inseto. Ele só largou a ideia de inseto. Eu achei demais. E também não foi uma rima também que ele mandou, tipo aleatória, tá ligado? Foi rima com sentido, tá ligado? Falando dos insetos, mas com sentido. Muito bom. Muito bom. Cara, tô impressionado com a criatividade da rapaziada. Animal. Parabéns aí, meu mano. Muito foda. E vamos pra mais um vídeo aí, mano. Tô empolgado demais. Esse bagulho tá muito foda. Vou fazer isso pra sempre, tá ligado? Eu tô muito feliz que o Mussoumano gostou. Eu realmente não entendo absolutamente nada do cenário do rap, da música, das rimas e tal. Foi uma experiência bem divertida, bem fora daquilo que eu domino, daquilo que eu conheço. Mas eu acho que eu vou fazer mais vezes. Meio que de brincadeira igual essa, assim. Porque foi bem divertido fazer. Eu não sei se eu vou ganhar esse concurso. Eu acho muito difícil porque eu tô competindo com outras pessoas que também foram muito bem. E algumas até com um público muito grande. Então eu agradeço ao Mussoumano pela ideia do concurso. Foi muito bacana participar. E vamos ver o que dá isso daí. Tá bom? Então era isso que eu queria comentar com vocês. O canal do Mussoumano eu vou deixar aqui na descrição. E se vocês quiserem assistir ao clipe que eu gravei, tá aqui no canal. É só acessar. Tudo bem, pessoal? Então me desejem boa sorte. Boa sorte também aos demais competidores. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!